Olá, eu sou Balbino Chagas, paz e luz em sua vida. Hoje eu vou te ensinar um ritual muito poderoso para você atrair dinheiro de maneira abundante. Este ritual envolve dois salmos usados desde a antiguidade para atrair prosperidade. Além do poder dos salmos, nós vamos usar ainda o arroz, que é um símbolo poderoso da abundância. O arroz tem uma energia de multiplicação. Quando você inserir este poder com a vibração dos salmos, o dinheiro vai chegar para a sua vida. Antes do passo a passo, por favor deixe um like neste vídeo para me ajudar com a divulgação e me incentivar a trazer novos vídeos. E se você não quer perder os novos rituais e simpatias, se inscreva no meu canal. E ative o sininho das notificações. Para este ritual, você precisará apenas de um punhado de arroz. Coloque o punhado de arroz na sua mão direita e então você vai repetir um trecho do salmo 3 e outro trecho do salmo 67. Você vai repetir versículos destes salmos 51 vezes segurando o arroz. Você pode fazer este ritual em qualquer dia da semana e também em qualquer horário. Daqui a pouco eu vou apresentar os trechos dos salmos que você deve dizer. Mas antes eu preciso explicar o que fazer com o arroz. Quando você terminar o ritual, você deve simplesmente jogá-lo fora de casa. Não pode jogar o arroz no lixo, nem deixar em casa. Você vai jogar fora de casa como se estivesse semeando a sua prosperidade e assim o dinheiro vai chegar. Segurando o arroz com a mão direita, você vai dizer 51 vezes trechos do salmo 3 e do salmo 67. Se você gostou do vídeo de hoje, deixe um like para fortalecer o meu trabalho. Se puder também, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Toda semana eu posto novos conteúdos. Se você não quer perder, é importante que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir a este vídeo. Paz e luz em sua vida.